Estou prazer estar falando com vocês mais uma vez, estou aqui com o Toyota Fielder S do ano de 2006 está demonstrando para vocês o local da numeração do chassi e do motor desse veículo aqui antes de mais, se inscreva no nosso canal, não perca, não perca, se inscreva e aceita aí o sininho para que você seja um dos primeiros aí a ver os nossos vídeos, valeu? Toyota Fielder do ano de 2006, numeração do motor e do chassi, esse aqui é o VVT 16 válvula vamos estar mostrando aqui a numeração do chassi, é aqui no painel corta-fogo, bem fácil mesmo você abaixa aqui um pouquinho, você já vai ver a numeração do chassi e a numeração do motor você olhando o motor de frente, você vai vir aqui nessa parte traseira aqui do bloco vamos entrando aqui por trás por trás do motor, você vai ver aqui esse sensor aqui, que sai da sonda lambda, vai ficar por trás dele só que você olhando na lateral praticamente por baixo dele, tá bom? tá aí a numeração do motor do Toyota Fielder do ano de 2006 valeu pessoal, espero ter ajudado fique com Deus e até a próxima, valeu!